Olá pessoal, programa especial de feriado chegando com muita coisa boa para a gente falar nesta sexta-feira, uma boa noite e hoje vamos destacar as expectativas para o jogo que decidirá o campeão paraibano de futebol 2019, as informações sobre Campinense e Botafogo. E por falar na Raposa, vamos conferir o material produzido pelo programa Diversidade sobre o livro Quem Nasce em Campina Grande é Campinense, da professora Giovana Marques. Vamos destacar também a reta final da Liga Ouro, que decidirá semana que vem os classificados para as semifinais e também para os play-offs da competição. E ainda falaremos sobre o Serrano, que se prepara para as disputas do Campeonato Brasileiro da Série D. Então você já sabe, informação com opinião é aqui no Itararé Esportes. Bem, a gente abre o programa falando sobre basquete, porque a semana que vem será uma semana decisiva para as pretensões da Unifascisa e também da grande maioria das equipes que estão disputando aí a Liga Ouro 2019. Vamos conferir aí detalhes sobre a tabela. Então tá aí, conferindo alguns resultados. Nessa semana já tivemos a vitória do São Paulo sobre a equipe do Rio Claro, por 89 a 83. Também jogaram Pato Basquete e Blumenau. A equipe de Pato Branco venceu por 74 a 66. E na semana que vem, a Unifascisa terá o último jogo nessa primeira fase, enfrentando o Cerrado na quinta-feira em Campina Grande. Transmissão ao vivo pela TV Itararé, logo após o Itararé Esportes. Bem, e o professor Eduardo Schaefer, técnico da equipe da Unifascisa, passou aqui pelos estúdios da TV Itararé. E a gente bateu um papo aqui no Itararé Esportes com ele, sobre a programação da equipe paraibana nessa reta final, nos próximos dias que antecedem o jogo diante do Cerrado. Veja o que ele falou. Após o jogo contra Londrina, nós demos uma folga aos jogadores na terça. Estamos voltando na quarta noite, primeiro para uma avaliação física, depois um treino tático. Na quinta-feira, o treino em dois expedientes, manhã e noite. Na sexta, um expediente só, na parte da manhã. No sábado, também um expediente só, na parte da manhã, porque é onde a gente vai fazer um coletivo. E no domingo, que é o domingo de Páscoa, uma folga. Retornando na segunda, então na segunda, terça e quarta, que os dias que vão anteceder o jogo, vão ser treinos em dois expedientes. Amanhã, geralmente, vai trabalhar um pouco da parte tática. E à noite, mais finalização, mais arremesso, enfim. E na quinta-feira, o jogo às 20h contra a equipe do Cerrado. O time do Cerrado está muito próximo a gente. Nós estamos com 20 pontos e a gente está logo atrás, um pouco, com 19. É um time que a gente já jogou no primeiro turno. É um time muito chato, um time jovem, de muita correria, muito vigor físico, de muita velocidade. Mas a gente está estudando eles. Eles também vinham em uma crescente. No primeiro turno, deu uma caída um pouco nesse segundo turno. E eles têm dois jogadores muito diferenciados, que é o Carioca e o Senna. São dois jogadores que merecem muita atenção. E a gente está trabalhando, fazendo uma defesa especial para ver se a gente consegue adorar esses dois jogadores. Vai ser um jogo difícil, como todos estão sendo nessa Liga Ouro. Mas a gente está trabalhando aí para que a gente possa alcançar mais uma vitória, terminar ali em quarto lugar e garantir, decidir o playoff em casa. Fazer um jogo fora e os dois jogos, se for necessário, aqui em Campina Grande, com o apoio da nossa torcida. E é isso. Esse é o planejamento. Infelizmente, tivemos algumas derrotas que a gente não contava, não estava no nosso planejamento. A gente tinha planejado para ficar entre os dois primeiros e já direto para uma fase de semifinal. Mas é isso. O esporte é isso. A gente teve alguns tropeços. E agora é trabalhar para vencer o Cerrado e encarar quem vier aí no playoff. Pois é, né? É uma reta final decisiva. Então o pessoal vai ralar muito, viu? Com exceção do domingo de Páscoa ali. A galera praticamente todos os dias treinando nos dois turnos, em especial para esse jogo que decide muita coisa diante do Cerrado, onde o fascismo tem tudo para ficar em quarto lugar. Não é o que o pessoal queria, mas esporte é isso. Como disse o técnico Eduardo Schaefer, é uma boa posição porque faz com que a equipe paraibana jogue uma partida fora e duas em casa nos playoffs, buscando vaga nas semifinais. E hoje, como é sexta-feira, você fica com o nosso quadro Sextou, que traz números que vêm marcando essa competição até agora. Então vamos lá. Até agora, quem mais pontuou na competição foi o Campo Mourão do Paraná. Foram 1.051 pontos em 13 jogos. Já quem menos pontuou foi o Lanterna Blumenau. Apenas 856 pontos em 12 partidas. Já quem mais tomou pontos também foi o Campo Mourão. Olhem só. 1.052 pontos em 12 jogos. Quem menos tomou foi o São Paulo. Foram 917 pontos levados em 12 partidas. Partindo para o saldo de pontos, o Londrina tem 71 pontos positivos. Já o time do Blumenau tem 80 pontos negativos. A melhor campanha em casa, ou seja, o melhor aproveitamento, é do Campo Mourão. Foram cinco vitórias e duas derrotas. Já no quesito pior campanha jogando nos seus domínios, pertence a três equipes. O Cerrado do Distrito Federal, o Pato Basquete do Paraná e o Blumenau de Santa Catarina venceram apenas três jogos jogando em casa, mas perderam quatro vezes. A melhor campanha jogando fora de casa é do Londrina. Foram no total cinco vitórias e duas derrotas. Já a pior é do Blumenau. Não venceu um jogo sequer em casa. Foram cinco derrotas. Então tá aí. Pessoal, a gente vai agora para o intervalo. Você fica com mais fotos que a gente tem trazido durante toda a semana da galera que tem participado das nossas transmissões. Lembrando, como a gente viu há pouco, na quinta-feira contamos com a sua participação, tirando aquela selfie, concorrendo a prêmios e levando apoio à equipe paraibana na Liga Ouro de Basquete. Tá bom? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Até já. Tchau.